Olá, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Macomboline Brasil. Se você não é inscrito, já se inscreva, que a sua inscrição está me ajudando bastante a construir o castelo de Dona Maria Mulan. Vem comigo, que hoje tem um vídeo aqui pra vocês, babadeira. Eu quero mostrar pra vocês o nosso terceiro andar, que muita gente acompanhou. Muita gente acompanhou, mas eu não falei. Então vem comigo, que hoje eu vou mostrar pra vocês. Me perdoa a minha roupa, gente, já porque eu estou trabalhando e eu quero mostrar pra vocês o nosso terceiro andar, o que vai ser, o que vai acontecer aqui em cima, aqui do nosso terceiro andar. O nosso terceiro andar é composto de quatro quartos, uma área aberta e uma área pra lavanderia. Sim, meu povo, porque um barracão, a extensão do nosso barracão realmente necessita de uma área grande pra lavanderia e de uma área grande pra quartos, né? Então aqui no terceiro andar são quatro quartos, mais uma área aberta e mais uma área de lavanderia, entendeu? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Como eu já disse... Vocês estão vendo essa área aqui que está aberta? Está grande por enquanto, né? Porém, eu vou fazer uma divisória de drywall aqui no meio, pra dividir esse quarto aqui em mais dois quartos. Por quê? Eu preciso fazer aqui em cima ainda o nosso depósito, eu preciso fazer a nossa câmera fria, que é a câmera onde vai ficar os congelados, vai guardar as coisas congeladas. Então essa área é uma área pra isso. Além disso também, aqui em cima ficam os quartos dos meus santos, que é o quarto de Oxumari, de Oxóssi e de Mãe Ansan, né? E também de Mãe Oxum, que são os meus santos, né? Então a gente vai fazer isso, vai dividir de drywall. Essa parte aqui de cima, como é o final, eu não vou subir mais nada pra cima. Aqui eu vou colocar a telha nessa área toda. Mas vamos conhecer o espaço e vocês vão conseguir entender tudo direitinho. Vamos pro próximo. Amores, essa parte aqui é a parte também onde vai ser dividida em dois quartos. Tem duas entradas, essa que vocês estão e tem a outra entrada do outro lado. Aqui no meio vai ser uma divisória de drywall, porque eu preciso separar esse aqui também em dois quartos, né? Pra casa da extensão que Maria Molombo diz que vai ser, a gente necessita de muitos quartos. Pra acomodar todos os santos, todas as famílias. Então é muito necessário que a gente faça essa divisória. Eu tô pensando futuramente bater uma lajezinha em dois quartos aqui, pra poder subir mais dois quartos pra cima somente. Mas é uma coisa que eu estou pensando lá na frente, é uma coisa que eu faria agora. Mas, inicialmente é isso. Vai dividir aqui no meio, uma porta pra lá, outra porta pra cá. E esse quarto aqui se divide em dois. É a mesma forma que se divide no outro. Venha comigo. Aqui basicamente, 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 está a mesma coisa. É um quarto, uma porta aqui, outra porta ali. E essas portas dividem, né? E aqui, ó, aqui dentro, eu divido isso no meio. Dividido no meio, ele vira dois quartos. Vai ser divisória de hidraial. Porque quando construíram isso daqui, meu povo, eles esqueceram de colocar vigas. E a gente não pode subir parede em cima de laje, se não tiver uma viga. Então, pra dividir o peso, eu preferi dividir de hidraial. Que vai ser bem mais em conta, bem babadeiro e vai ficar muito bom. Vem comigo. Essa parte aqui, meu povo, é a parte que eu mais gosto. Que é a parte da área aberta, né? Vai estar com telha, mas vai ficar uma área aberta. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui, ó. Eu vou subir, meia paredezinha até aqui só. Tipo, só pra fazer uma bancadinha. Pra poder fazer uma divisória. E desse lado de cá, eu vou deixar uma área livre. Pra não poder fazer alguma coisa que eu quero, alguma coisa e tais. Eu quero separar daqui. Porque essa área aqui vai ser uma área livre. Que vai ser uma área pra passar de acesso lá, acesso cá, acesso cá. E aí, eu quero deixar essa areazinha mais livre. Mas eu vou fazer uma divisória aqui. Provavelmente, devemos subir essa semana essa divisória. Pra gente conseguir finalizar essa parte aqui de cima também. Pra gente já começar, já ver o nosso telhamento aqui do nosso espaço. Beleza? Essa parte aqui, gente, é a parte da lavanderia. Nós vamos fazer aqui, ó. Aqui, eu vou terminar de subir essas colunas. Vou quebrar isso aqui, porque meu pedido, infelizmente, subiu. Vou passar uma canaleta. Vou concretar. Vou terminar de encher. Pra mim, conseguir depois passar aqui embaixo. É pra fazer aqui uma janela. Porque eu quero fazer isso aqui em meia parede só. Porque eu quero fazer aqui, ó. Eu vou subir aqui em cima. Eu vou fazer uma pia de lá até aqui, ó. Vou fazer uma pia. Que, na verdade, não é pia. Vai ser um tanque que a gente vai fazer. Naqueles tanques de concreto que sobe parede com tijolo e tudo. Gente, nós iremos fazer aqui. E daqui pra cá, ó. Aqui já tem um canozinho que vai abrir as torneiras pra esse cano. Pra poder lavar roupa de a outro e a outro e tais. E aqui nessa parte vai ficar as máquinas. Que é uma máquina, uma máquina e um tanquinho. A máquina pra lavar coisa pesada e um tanquinho aqui. E aqui em cima eu vou fazer uma contenção. Vou botar uma bancada. Por quê? Eu quero usar aqui em cima como lavanderia. Mas eu também quero fazer uma área de contenção. Na verdade, de apoio pra cozinha lá de baixo. Caso a cozinha lá de baixo congestione, eles sobem pra cá e lavam as vasilhas no tancão. Entendeu? Então por isso que aqui no barracão são três cozinhas. Uma cozinha no primeiro andar. Uma cozinha no segundo andar. E uma terceira cozinha de apoio no quarto andar. Por isso que eu quero aquela área ali livre. Pra mim poder utilizar ela da forma que for necessária. Então a gente tem bastante área que vai ser utilizada aqui dentro do barracão. Beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa o like, curte, compartilha. Que eu quero que eu tenha mais coisa pra mostrar pra vocês aqui no barracão. Entendeu? Então se você quer acompanhar a evolução da obra, venha comigo. Não me abandone. Curte e compartilha porque o seu like, o seu compartilhamento, tá me ajudando a construir esse Império de Dona Maria Mulambo. Que não é só pra mim, não pra ela. É pra você também no dia que você precisar. Venha comigo. Beijo. Até o próximo vídeo.